E nesta sexta-feira, Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, a Receita Federal apresentou um relatório com os dados do atendimento nas agências e no site da Receita. Entre janeiro de 2009 e abril de 2012, o tempo médio de espera nas unidades da Receita Federal para atendimento presencial caiu 57%, saindo de 30 para 13 minutos. E essa redução aconteceu mesmo considerando um aumento na quantidade de atendimentos realizados, de 19,9 milhões em 2009 para 20,1 milhões em 2011. O percentual de atendimento pelos canais não presenciais aumentou de 69% em 2009 para 75% em 2011. Canais não presenciais são o site da Receita, com o portal ECAC e o Receitafone, por exemplo. Os dados completos sobre o atendimento na Receita Federal podem ser consultados no site da instituição, no relatório Transparência no Atendimento.